Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Nessa aula iremos resolver os desafios da página SP Matemática. E temos aqui o seguinte desafio de equação de segundo grau. Me acompanhe na leitura desse problema? Para calcular o volume de um paralelepípedo retângulo, figura abaixo, devemos multiplicar suas três dimensões. Sabe-se que o volume do paralelepípedo da figura é 30 metros cúbicos? Qual é o maior coeficiente da equação que representa o volume desse sólido? É item A 1, item B 2, item C 3 ou item D 9? Bom galera, vamos começar aqui fazendo um esboço da figura dada no problema. Mais ou menos assim, para nós colocarmos os nossos valores, que é mais fácil aqui para a gente visualizar o problema. Então, ela era mais ou menos assim. Aqui ele colocou 3 metros. Aqui estava x mais 3 metros. E aqui x metros. Bom galera, ele também falou que o volume era igual a 30 metros cúbicos. Bom, como os nossos valores aqui são todos diferentes, o volume desse paralelepípedo vai ser dado pelo produto dos seus lados. Então, o V de volume é igual a A vezes B vezes C. Então, o V eu vou trocar por 30. Igual a o A, vou trocar pelo x. O B, vou trocar pelo x mais 3. E o C pelo 3. Então, aqui eu continuo com 30. Igual, aqui eu tenho uma distributiva, né? Então, vai ficar x vezes x dá x ao quadrado. x vezes mais 3 dá mais 3x. E tudo isso aqui continua sendo multiplicado por 3. Então, aqui eu continuo com 30. Igual, aqui eu tenho de novo uma distributiva. Então, vai ficar 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9 positivo. Então, fica 9x. Bom, agora eu posso igualar essa equação a zero. Pegando esse 30 e mandando aqui para o segundo membro, trocando o sinal dele. Então, nós vamos ficar com 3x ao quadrado mais 9x menos 30 igual a zero. Bom, galera, ele pediu também para a gente simplificar a equação, né? Então, eu já reparei aqui que todos os três coeficientes dessa equação são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir toda essa equação por 3. Então, vamos ficar 3x ao quadrado dividido por 3 dá x ao quadrado. 9 dividido por 3 dá mais 3x. 30 dividido por 3 dá 10. Então, fica menos 10 igual a zero. Essa é a equação com a qual eu vou trabalhar para descobrir o valor do x. Bom, galera, resolvendo a equação x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Nós temos aqui para os coeficientes a igual a 1, b igual a 3 e c igual a menos 10. Procurando aqui o discriminante da equação primeiro, né? Dado pela relação delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos ficar com b ao quadrado fica 3 ao quadrado menos 4 vezes o a que vale 1 vezes o c que vale menos 10. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui nós temos um jogo de sinal primeiro, né? menos e mais menos, menos e menos, mais 4 vezes 1, 4 4 vezes 10, 40. Então, o nosso discriminante é igual a 9 mais 40, 49. Partindo aqui para a segunda parte da fórmula que é dado por x igual a menos b mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2a. Nós vamos ficar com menos da fórmula o b é o 3 mais ou menos a raiz do discriminante nós achamos aqui que é o 49 tudo isso sobre 2 vezes a então fica 2 vezes 1 aqui nós temos um jogo de sinal menos e mais, menos mais ou menos a raiz quadrada de 49 é 7 tudo isso sobre 2 vezes 1 igual a 2 por causa do sinal de mais ou menos, né? Então, vamos separar em duas equações a primeira que eu vou chamar de x linha vai ficar menos 3 menos 7 dividido por 2 menos 3 mais menos 7 dá menos 10 dividido por 2 isso é igual a menos 5 Bom, galera, como nós estamos mexendo com medida, né? Então, esse aqui eu já posso dispensar que ela não vai me servir na segunda nós temos para o x duas linhas menos 3 mais 7 dividido por 2 menos 3 mais 7 é igual a 4 dividido por 2 isso é igual a 2 Bom, galera nós colocamos lá para o a igual a x então o a vale 2 para o b nós colocamos x mais 3 então isso vai ficar 2 mais 3 igual a 5 e para o c 3 bom, ele pediu o maior coeficiente como ele não deu a alternativa para o 5 então nós vamos ficar com a segunda maior valor que é o 3 bom, galera isso nos deu a resposta letra c é isso aí, galera acabou encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM calculando com você quem gostou dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas para o 5 a p o o o o o Tchau.